Eu vou provar todas as refeições congeladas da Proziz. Desculpem-me, deixa eu comer! Temos pés de merda! Parece simplesmente massa com um arroz quase comido já. Zero? Tinha que espir para o prato. O prato fica de merda! Filho, estou cheio da fome. Quando um gajo está cheio de fome, tenho que comer. Este aqui parece vomitado, mano! Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já não estávamos aqui na minha cozinha há muito tempo. Eu sei que vocês têm saudades destes vídeos e, portanto, hoje decidi trazer-vos aqui. Eu vou provar todas as refeições congeladas da Proziz. E aqui algumas empanadas também, que eu sei que muita malta gosta de empanadas. Mas não podia provar sozinho, senão eu ia dizer que isto era tudo bom. Ia sair uma opinião enviesada. Portanto, trouxe aqui o meu mano Edgar para provar comigo. E nós dois vamos provar as empanadas, as refeições congeladas da Proziz com alta proteína. Para vocês que estão aí no Google que querem crescer e precisam de mais proteína. Portanto, hoje vou-vos mostrar quais as melhores refeições congeladas da Proziz. E vamos dizer qual a melhor, qual é que vocês devem comprar. Portanto, vamos já passar às empanadas. Vamos pôr esta porra aqui na air fryer. Se vocês não tiverem um air fryer, vocês podem pôr no forno. Proziz fez essas empanadas próprias para lavar air fryer. O pão do cano. O que é melhor? Reino de 5 segundos. Proziz, o pão do cano. Quero melhor que o pão de todos na Proziz. Ok Mauro, então para a primeira refeição, para pôrmos já aquecer, vamos ter aqui a South Africa, que é basicamente arroz com peito de frango. Mas não é aquele arroz com peito de frango seco que vocês estão vitados a comer em casa. Isto sim, isto aqui é de qualidade. Vamos abrir aqui. Isto é muito simples, é só tirar esta película. Isto fica assim com uma outra película transparente. E vai sete minutos ao microondas e depois está pronto a comer. Muito simples. Não tenho o prato do microondas. Até se não é que está o reino do prato do microondas agora mano. Se eu virar a máquina de lavar. Tem bom aspecto. Mano, quando... Já está pronto. Já prontinho. Quando ela fica assim é porque já está pronto. Malta, esta refeição da South Africa que é Chicken Piri Piri com arroz picante. Tem 11 gramas de gordura. Esta refeição inteira. 68 de hidratos e 46 de proteína. Ou seja, tem muita proteína malta. 46 gramas de proteína é muita proteína. Portanto, vamos pôr já esta portuguesa a aquecer. Que é basicamente feijoada transmontane. E isto para esta refeição inteira tem 12 de gordura. Que é muito próximo. 60 de hidratos e 30 de proteína. Ou seja, tem um bocadinho menos de proteína. Mas ainda assim continua a ser uma boa dose de proteína. O que é isso? Como é isso? O que é isso? Espeto. Merda. Espeto de merda. A escola está cheia de merda, cheia de pedra. A gente mete o pé e caga-se tudo. Está desmanchado, está cheia de perdas, cheia de merda. A gente pode se caga-se tudo. Filho, não comes já, está aqui? Que bom comer, mas estou cheio de fome. Não está a ver desde as 3. Deixa que te informe. Quando quiser. É? A roupa. Está à tua espera, mano. Espera aí. Vem cá. Falta, entretanto nós estávamos aqui com o jogo da luz. Isto passou o tempo e esta feijoada também já está pronta. Vamos começar pelo aspeto. Que aspeto é que tu dás a isto, mano? A feijoada? Tentão uma como a outra, mano. Aspeto? O frango, mano, tem aquele aspeto tipo quem teve muito tempo a grelhar e assim na frigideira. E que já está no frigorífico para duas semanas. Não tem assim grandes aspetos. Aqui a feijoada até tem um aspeto melhorzinho porque o arroz parece ser solto. Sim, isso sim. O arroz parece ser solto. Sim, e aqui também. O feijão está todo aberto. Parecido ao que eu não vou dizer. Mas em termos de aspeto eu prefiro a aspeto da feijoada, mano. Começamos pelo arroz. É. Aqui, aqui. Ah, é gratíssimo. É gratíssimo. Ah, eu sou adotado. Eu tenho que comentar. Está bom. O arroz está bom. Mas está picante? É que isso supostamente é picante. Não, muito. Mas eu também gosto de picante. Vamos então provar aqui a feijoada. Vamos provar a carne. Olha, mano, está boa, mano. Está picante como eu gosto, mano. Olha que isso está bom, mano. A carne é boa, mano. A carne está mais picante. A carne está melhor que o arroz. Já comeste alguma carne e o arroz estava melhor? Hum? Já, mano. Às vezes o arroz está mesmo quando é bom. Espera, espera. Troca lá então. Mas não comes muito dois. Se logo está quente. É arroz agulha, mano. É arroz agulha normal. Não falo sempre quando comes. O pessoal não gosta disso. Mano, não sei explicar. Mas este frango... O que é que eu vou dizer do frango? Imagina, para uma refeição normal, tipo... Tu tens de comer assim, tipo... Ah, estou no trabalho. Tenho muito tempo para isto a aquecer e come. Não, está bom. Mano, está bom. Mas fomos a ser aqui mais exigentes. Não é o tempier. Está picante. Para quem gosta de picante está bom. Está picante. Isto é supostamente para ser picante. Mas a maneira como ele está cozinhado, ele tem aqui tipo frango em cima de frango. Tipo frango... Sabem quando vocês grelham um frango? Desfiado. E fica tipo umas ceninhas à volta do frango. Tipo aquela... Não é bem água. Mas é quase uma clara água à volta do frango. Já te aconteceu, mano. Eu dou esta refeição... Um sozinho de 10. E tu? É, eu também. Mas esta aqui dou um 5. Pô, esta dou um 8, mano. Ah, eu gosto mais dessa. Sempre também te deste melhor com pretas do que eu. Comeste a carne? Comi. Estava muito boa, cara. Esta está mais checa, mano. O carro que eu provei... Estava mais checo. É bom que digas bem dessa maneira. Tu me vais dizer mal das duas reações da próxima. Mas em termos de praticidade... Tipo... Essa está melhor. Eu gosto mais... São 7 minutos os dois no micro-ondas. Não, não é isso que eu estou a dizer, mas... Como ref... Como ref na dieta, mano. Tem mais proteína e tudo. Eu gosto muito mais. Exato. Em termos de macros esta é mais apressível. Porque esta tem mais proteína. Tem a mesma gordura. E tem mais hidratos. Tem mais 8g de hidratos. Também não é por aí. Em termos de sabor, eu prefiro a feijoada. Tu prefere daqui o piripi. É, eu prefiro, mano. Fico para cá a sofrer. Hum. Esta já é muito melhor, mano. Não dá nada, claro. De certo. Muda a minha opinião. Esta receita. Vamos fazer uma pausa nas refeições e vamos às empanadas. Bem, malta. Então, antes de irmos para as empanadas, vamos pôr aqui esta refeição High Protein da Prozis no micro-ondas. Isto por 350g. Quem erra esta refeição tem 9g de gordura. 61 de hidratos. E da proteína tem 51g de proteína. Isto é mesmo High Protein, malta. Isto é turkey ragu com pasta. Portanto, vamos lá ver aqui o que isto sabe. Bem, malta. Nós, entretanto, misturámos aqui as empanadas. Não sabemos qual é qual. Vamos tentar, através do sabor, distinguir qual é qual. E vamos dizer para vocês qual é que é melhor. Vamos dividir cada um com metade. That's good. Eu vou começar então por esta que quase certeza pelo aspecto é de cebola. Esta que é cheeseburger. Está muito boa, mano. Esta é muito boa. Por acaso, tenho que ir ver as macros das empanadas. Isto é muito bom, mano. Fogo. Isto facilmente, mano. Tu comias isto e não sabias que era da Prozis, mano. Já comeste as empanadas argentinas ali da Malvern? Os do... Do Bolhão. Sim. É Bolhão, não é Bolhão. É Bolhão. Eu sou de Bolhão, por isso eu digo Bolhão. É como se diz. É bom ou não? Isto é um dos melhores produtos da Prozis. A seguir ao Brownie, não é? A seguir ao Brownie. Mano, isto é muito bom, mano. Vamos então à pula de chicanos. Isto vê-se claramente. Pelo meio que é pula de chicanos. Está aberto a qualidade. Os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo. Ah. Mano, isto é muito bom, mano. Fogo. Mano, tem tempero. A massa também é muito boa. Não é aquela massa tipo... É, mano. Não usava nada e estaladiça e tipo não tem... Não é seca. Não é seca, mano. Não é seca, mano. Mano, eu curto boi. E tem um molhinho bom, mano. Uhum. São úmidas. Muito bom. Agora vamos à última, que é a cheeseburger. Está bom. Olha o aspecto dela, mano. Isto tem queijo cheddar por dentro, mano. Deve ser bom. Isto é mesmo cheeseburger. Isto tem aqui carne picada. Tem queijo cheddar. Deve ter aqui medo de algumas coisas. Hum. Está não boa, mano. Pô. Está não boa, mano. Mano. Deixa a potear. Está bem? Eu deixo esta potear. A carne não é nada seca, mano. Não é enjoativa. Não é nada enjoativo. Por normas empanadas, assim, com queijo, assim, podem ficar enjoativo. Isto não é nada enjoativo. Aquela senti que era mais facilmente enjoativa a primeira, mano. Isto não. Então, a cheeseburger, 10 em 10. Tu também? 10. Bullet chicken. Essa deu um 8. É, deu 7,5. E esta deu um 8,5. Ah, essa deu 9. 10,9? Deu 9. Estamos quase. Só não deu 9 porque falta um bocadinho mais para estar num 10 a 10 que deu aos cheeseburgers. Isto é muito bom. É muito bom. Estas são mais que aprovadas. Pró, dizem. Façam mais. Façam muitas. Isto vale muito a pena, malta. Vamos então comer o resto. Bem, malta. Última refeição, então, que vamos aqui provar. High protein também. Isto é pulo de porco. Ou seja, é carne de porco com batata doce. Esta refeição tem 18 gramas de gordura. Ou seja, é a refeição mais calórica a nível de gordura. Tem 88 de hidratos. Estou espantado, mano. A batata doce por norma tem pouco hidrato. É pouco hidrato. E esta é que tem mais hidratos. E tem 48 gramas de proteína também. Muito, muita proteína. Bem, malta. Então, isto. O aspecto, mais uma vez, não é nada favorável. Pelo acaso, uma coisa que a Prozis não tem que me agrade muito é o aspecto. Porque isto aqui, mano, olhem para isto. Como é que isto fica antes, se vocês começarem a comer. Isto de todo ter uma espécie, mano. Isto parece simplesmente massa com arroz, tipo, quase comido já. Para meter um baguiba dentro. Não gostei muito, mano. É melhor. O peru está um bocado seco, mano. O peru também é uma carne de seco, não é? Por norma. Mas... As outras duas são melhores. As outras não são melhores. Esta podia ter um bocadinho mais de molho para tornar um bocadinho mais delicioso. Sim, sem dúvida. Nota-se mesmo a secura do peru. Ainda assim, ainda assim, não é uma má refeição, mano. Não. Ainda das macajelas e assim. Não. Esta refeição lhe dá um bocadinho mais de molho para tornar um bocadinho mais delicioso. Um 4. É. Também dá um 4. Um 4? É, eu dou um 4 também. E o que é que é um 0 para ti? 0? Eu tinha que espir para o prato. O prato foi de merda, bicho. Pô, eu acho que não há comida séria mesmo. E agora o Tiago. Eita que é boa! Não tem dúvida ou melhor. Agora é a que vai ser a que tu mais cortes, filho. É a que mais comes. Ó filho, estou cheio da fome. Quando um gay está cheio de fome, tenho que comer. E tem como um talher ao me arrumir. Mas esta macaj está com um aspecto da seca. Não está? Não está? Para mim a que eu mais gostei ainda foi feijoada. Tipo, a feijoada é boa. Mas eu gostei muito do frango da outra, mãe. Hum. Sabes que eu estou habituado àquele frango que a Prozis tem. Um peito de frango que só mete 7 minutos no micro-ondas. É mesmo peito. Então é mentira. Ah, aquele é 8 minutos, não é? Não, não é isso, mano. Não, não. A Prozis tem só o peito de frango. Aquele peito de frango é muito bom. E eu estava à espera que a textura desse peito de frango, deste, fosse igual. É tipo o café 3. Exatamente, mano. É que fica mesmo macio, fica mesmo suculento, mano. Muito bom. E consegue ser melhor que aquilo. E aquilo é picante. Tem muitos condimentos. Tem muitos condimentos. Eu estava à espera que fosse uma experiência. Astronómica superior e não foi, mano. O cheirinho deste é bom. Olha, este aqui parece passar um... Oh filho, que respeito é este, mano? João, mano. Isto é um bocadinho mais misturado, mano. Se tu não soubesse o que era, tu ias duvidoso para aquilo que ias comer, mano. Sem dúvida. Parece... Parece vomitado, mano. É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Eu não queria dizer, mas parece. Mano, olha, tira-te a manila, mano, assim. Isto é polo a porco, ou seja, é carne de porco com batata doce. Primeiro feedback já. Sem provar... Também estava a pensar nisso. A batata doce parece cenoura. Literalmente. Parece mesmo. Nós também não podemos pedir mundos e fundos, não é? O ganho já está a construir o quinto império e não se pode pedir tudo. Mano, muito melhor com o rago que parou. Embora seja carne de porco desfiada, muito mais suculenta, muito mais macia, mano. Muito melhor. Tu comes e sai tipo assim o suminho da carne, estás a ver, mano? Muito boa esta. Igual quando eu fui buscar o microondas, mano. Ela tinha muito molho. Esta estava a juí, sim, mesmo. Mano, ainda temos de sabor. Está mais picante que o rago. Esta aqui está melhor que a... Mano, esta também é a minha preferida, mano. Esta está muito boa, mano. Julguem o livro pela cá, rapaz. A vontade. Sim. Hum, hum, hum. Esta não deixa-me para o Tiago provar. Não, mano. Esta para mim é a melhor, sem dúvida. Só mudava aqui uma coisa. Eu só não dou 10 a esta refeição. Primeiro, por dois motivos. Por causa do aspecto. Por causa da batata doce. Oh, já. Sem dúvida. A batata doce, mano. Se tivesse aquela textura mais... Crocante, Tiago. Mais crunch. Mas não dá, mano. Acho que não dá para meter. Depois indo ao microondas. Tu mandas isto para air fryer? Ia ficar uma merda. Pois é, se calhar não sei. Por isso eu dou um... Oito. Eu dou oito e meio. Eu dou oito e meio. Oito, oito e meio. Perdo um ponto por causa da batata. E meio por causa do aspecto. Vamos trocar, Tiago. Agora vens tu para aqui. Vais provar as quatro refeições e vens a dizer qual é que costas mais. Vai. Sente. Sente. Pois está à vontade. Não vais começar pela melhor. Vais começar pela mesma ordem que nós começamos. Isto já vai estar um bocadinho frio para ti, mano. Tira aí, pois. Segura. Também a feijoada. É muito boa, não é, mano? É muito boa a feijoada. Incrível, olha. Oito para a razão. Grande da merda. Não. Ah, ok. Eu gostei do arroz desta. Esta foi que o Edgar gostou mais? Esta foi que eu gostei mais que a outra. Deste. Ok. Bem melhor o arroz desta. A sério? Não. E o tempero. É. O tempero em si é muito bom. Mas o frango este é um bocado seco. Pois. Foi aquilo que eu disse. Mas o arroz é muito bom, mano. Mano, só pelo aspecto desta afeição tu consegues dizer que esta vai ser a piel, mano. É, mas é mesmo. É, mano. Parece comida do hospital esta. Porque esta massa está tipo branca. Mais branca que o normal, aquele amarelo branco. Tem algum mal em ser branco? Não. Peço imenso a desculpa aos brancos. Não é que nunca tenha ofendido algum preto? Peço imenso a desculpa aos brancos. Ou aos amarelos. Ou como é que se identifica como branco ou se identifica como preto? Ou os unicórnios da toda a gente. Não sei se eu apanho um pedaço de massa. Também lá está, porque está frio. Está muito duro. Parece chicla. É, a massa parece chicla. É, mano. É mesmo? Não, esta sem dúvida, esta não me conselho, mano. Não. Não é estar mal. Come-se. Não, mas tipo, de todas as Alpes Duens, esta era a que me mandava menos vir. Mano, esta aqui, o aspecto não me chama nada. É a melhor, esta. É, não é, mano? Top. Estas são as melhores. Estas duas. É. E agora, vão-me chamar ali a provar, minha? Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Não gosto, não gosto. Gosto de nada. Ah, pois é, as empanadas. Olha, eles comeram as empanadas. Todas me deixaram para mim. Não, mas vale que gostaste mais das empanadas também. Ora, das empanadas a que gostei mais foi a... De cebola, não é? Foi de cebola. Muito boa. Muito boa. A de... Cheeseburger? Sim. Cheeseburger também era muito boa. A outra era normal. Mas a que mais gostei, sem dúvida, foi a de cebola. Quanto quiseres, mano? Bem, malta. Wrap-up final destas refeiçõezinhas da Prozis. Primeiro, em último lugar, temos aqui a turkey ragu. Ou seja, a ragu do peru. Não gostámos muito de termos nem da massa, nem do peru. Acho que podia estar muito mais saboroso, com outra textura. Depois, em terceiro lugar, temos a feijoada. Para mim ficava em segundo lugar. Mas uma vez que o Edgar e o Tiago preferiram o arroz só da África, vamos pôr a feijoada em terceiro lugar. Eu gostei bastante, tanto do arroz, como da textura da feijão, a suculência da carne, o tempero. Estava tudo ótimo para mim. Ok? Agora aqui, no Sudáfrica, falas tu porque tu é que gostaste mais. Este aqui, o arroz, acho que foi o melhor. Em termos de hidratos, em termos de hidratos, deve ter sido com o melhor sabor de todas as refeições. Ganhou em todos. Até porque a última tinha aquela batata doce que, pronto, não foi lá grande coisa. Em termos de frango, também estava bom. Estava melhor que este peru, não é? Eu gostei, eles acharam um bocadinho mais seco, mas eu gostei, do sabor em si. Óbvio que em termos de cozedura está ali um bocadinho mais seco, sim. Mas, de resto, foi para mim, sem dúvida, a segunda melhor. Por último, temos aqui, então, o pula de porco com batata doce. O único aspecto a apontar, ou os únicos aspectos a apontar, mais uma vez, o aspecto. Depois, a batata doce podia estar cozinhada de uma maneira diferente. Possivelmente, com o puré, isto ia ficar excelente, um 10 em 10. E a carne de porco estava super bem temperada, estava picante no sítio certo, no ponto certo. Estava com um molhinho que vocês comem e sentem o molho a sair da carne para a vossa boca. E tornar, tipo, esta experiência muito melhor. Estas refeições têm mais ou menos o custo de 6, 7€, tá? Portanto, obviamente que não é para vocês fazerem disto a vossa dieta diária. Porque, caso contrário, isso vai ser muito caro. Mas, acho que é um bom ponto de partida para quando vocês não podem cozinhar, ou quando não têm tempo e querem simplesmente meter uma coisa no micro-ondas e comer e não falhar a vossa dieta. Vocês têm aqui refeições com muitos bons nutrientes, com boas macros, ok? Principalmente para quem está em bolo, porque isto tem muitos hidrados. Alguma gordura e muita proteína. Se vocês querem ver, eu e o Edgar e mais uma vez o Tiago, a provarmos as refeições diet da Prozis, que têm menos hidratos e menos gordura, comentem aqui embaixo, deixem o vosso like, subscrevam o canal para vocês não perderem nenhum vídeo. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Mas não se esqueçam, cupom de cano na Prozis, para vocês terem não só as ofertas que estão a aparecer aqui, e os 2kg de panturrilha que vocês recebem cada vez que fazem a minha comenda cupom de cano. Muito obrigado a todos que ajudam diariamente com a Prozis. Meu nome é Tuca e eu vejo-vos no próximo vídeo. Fui!